Música Já foi coro, hoje o dia só renasci Se eu to com os meus eu digo que eu venci Foda-se o Zé Bovin Esse daqui mano Ele também é das antigas, mas mano Eu acho que vocês nunca viram ele aqui na BDA Certo mano? Então mano, máximo respeito Seja bem vindo aí, fique à vontade É o bravo da zona oeste, vim com ele Bora, vamo que vamo Vai Maui começa a 2-2-2-2 Se tu ama essa cultura Comeu essa cultura Vem ter rir Se tu ama essa cultura Comeu essa cultura Vem ter rir Na batida o linfoma é o Isaac Da piseira chegar pra não Tapa nesse araque Irmão da batida do rap sabe, eu sou Tupac Na dieta tudo tem as tric Não vale a traque Cê falou que é o Isaac no filtro Mas aqui é língua e eu não desafio as lins de rio Tá ligado? Eu vou mandando no rupo Da hora meio lá de Brasília Pra fazer bota o dedo, eu vou triunfo Ó E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou um triunfo, parceiro relíquia Do hip hop Esse é lá ligado Do rap na sessão Tu não é relíquia parceiro Nem se fosse do lixão Não, tá tranquilo se acostuma Ele é relíquia do hip hop Isso é relíquia de porra nenhuma E aí Ele chama o parceiro Por favor Já diria o brauquiado É do lixão Que nasciplou Nasciplou não foi seu caso Na batida sem tristeza Relíquia eu também sou parceiro Pelo visto não me conhece Aí cê tá ligado Vai guardar na memória Eu sei muito bem o que eu vivi pra fazer toda a minha história Eu também sei o que eu vivi, sete anos igual você na caminhada Então a gente tem muito o que ensinar e aprender desse jeito Na sequência de papo 1, eu não te conheci, aí não será Prazer nenhum, prazer nenhum, pode crer Pode crer, notou, prazer nenhum Pelo visto foi assim que tu nunca chegou Aí cê tá ligado, melhor ficar calado Prazer é o jeito certo, errado Nada não, é desse jeito o palo pra tu É desse jeito o Nauim vai tomar no cu É desse jeito o Nauim improvisado Quem é você por acaso pra decretar o que é certo e o que é errado? Ai 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 Meus amigos Começamos daquela forma, certo? Cheio de planos, trocações E coisas que vocês gostam, afins E vamos lá mano, votação na telinha Ó, ou aqui ó Aqui ou aqui, não sei É aqui ó É desse lado da tela aqui ó Tá ligado? Um minuto, um minuto Ó, Globo Unifácio Oito meses com nós, Dom Unifácio Tamo junto irmão Que isso Satisfação e parça É nós sempre, cachorro pé Faz um vídeo Conosco aqui nesse mês Valeu 1x0 Lincoln Terminou Começa 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 Seu inglês Que ele, que ele Seu batalho Essa mãozinha de uma pesada, usa trigo Que encendei seu batalho Que eu afe Falaram do Drake nos comentários Se me chamar de Drake, cê sabe que é clichê Porque eu não preciso de clichê Pra atacar uma parada, eu uso meu saleto Pra ganhar do cê É trancuridade, parceiro, você veio lá de Brasília Isso é Trev, não sabe faltar, então não cola Tu mandia, aqui é o Drake E pode faqueir, sou dame Maior da Ceylândia Vem no Mare da Ceylândia, não adianta Na minha frente, tem paqueta Não tem problema ser nascer o Drake Manaus só cola co-original do Brasil Um prazer pro DRECA, não adianta Uma pateca, vou nessa rima e ser Rasgatando, ouvindo leque, leque, leque Eu não sabia que tu era o Drake Que ficou viciado na promoção do Big Mac Eu fui patrocinado É Drake, Travis e Scott Eu fui patrocinado Eu fui patrocinado É Drake, Travis e Scott É desse jeito, minha rima até arrasta Original, ele falou que é o Drake Acho que ele te deu tanto de impacto Que ele virou federaça Aê Tranquilão, tranquilão Cê tá mais comido do que a hora da janta Eu percebi que você gaguejou Gaguejou com medo ou um hambúrguer Entalou na garganta Não tem problema meu amigo E cê tá ligado É que louco aqui, você viu Cê se diz que é o Drake Mas não lhe disse que é o original Parceiro, e é só o Brasil É duas rimas de cada Eu mandei, foi três ataques Não consigo responder nenhum MC de Araki É desse jeito, minha rima vai te causar mágoa Aquilo é do Itaba, tranquilidade Não corte na água Um corte na água, tranquilidade Não sou Homem-Aranha, parceiro Mas cê grava um vídeo Eu usei a palavra Araki no primeiro Parceiro, eu te acerto Eu não sou Araki nítio Eu vou na rima E cê tá ligado Na batida meu irmão Não vou lá no encaixar É, cê mata a sede com a água Na Uiseira, parceiro É MC com sede de matar Na Uiseira tem sede de matar É isso que ele fala pra mim e pra você Cê mata sua sede com a água E não mata no ninguém Por isso cola na batalha E tem sede de morrer É foda, né, parceiro Eu vou mandando sua apanha Eu vou mandando aqui Minha rima tem braça Sofreu o despejo monstro E foi na sua touca Que cê foi embora Cuspando o mundo aqui em casa E aí Vá, 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 vá Já tem despejo de cada, parceiro E eu vou falar aqui pra plateia Olha as ideias Na Uiseira meu amigo Ézão tão jogado E eu vou guardar os pensamentos na colmeia Não adianta Já tá um a um Cê sabe que é comum Do rap parceiro Tá parado Cê faz assim que não entendeu Mas cê sabe que no segundo Cê fez tudo Menos o jeito certo Só o errado Ooooooo Bora que bora Segundo round de cabumoso Rotação na tela Chambra, papai Chambra Uh A narcoala é nóis Blocote Bora, bora, bora Seis mil pessoas agora, hein Seis mil e duzentos e quatro pessoas Família, sejam bem vindos aí Estamos já na segunda batalha da noite Na Uiseira aí, Lincoln, ok mano? Você que chegou agora e perdeu a votação Vamos lá Mas vamos lá Segunda batalha de casa Lincoln Próxima em fase Ainformação Sai de marco brasileiro em Ishудь E essa AMB Ta cheirando as foto até a noite Foda-se, o Zé por vim